O Brasil é o país que mais revela jogadores para o mundo. Grandes craques da história do futebol saíram daqui. E no vídeo de hoje nós vamos acompanhar o dia a dia do Cauê. Jogador do Esporte Clube São Bernardo que vem se destacando muito nas categorias de base. Qual será a sua maior dificuldade do dia a dia? Como é ter essa pressão em suas costas? Fala rapaziada, meu nome é Cauê, tenho 15 anos, atualmente estou no Esporte Clube São Bernardo e a minha melhor característica é fazer gol, sem travante. Valeu! Como que você chegou no São Bernardo? Qual foi o processo? O processo foi eu jogar numa escolinha em Santos, aí tinha um amigo do meu pai lá, que é o Clebão, que é meu empresário hoje em dia. Aí um dia ele me trouxe para fazer uma avaliação, o professor acabou gostando de mim, estou aqui até hoje graças a Deus. Você ficou quanto tempo na escolinha? Mano, desde os meus 5 anos de idade. Você acha que te ajudou em alguma coisa? Eu acho que abriu muitas portas para mim. Seguinte, estamos aqui com o Felipe, treinador do Cauê. Primeiro eu quero saber como que é o Cauê no dia a dia. O Cauê é um atleta legal, atleta excepcional, ele tem os problemas que todo atleta na cidade tem, que é as brincadeiras, tudo. Mas a gente sempre costuma dizer, a gente tem que entender essa fase, porque é uma fase muito complicada na vida do atleta. Então ele está numa transição de você ter que ser já homem e você ainda ser criança. Tem que ajudar aí, a gente gosta. Aí é trabalhador, hein? E a rotina mesmo aí, ó. Vamos treinar agora, né? E você sabe qual que é o treino hoje? Estava na programação com instrução ofensiva. Depois de todo o treinamento tem coletivo ou é só quando o treinador quiser? Não, é quando ele quiser. Você promete um gol se tiver coletivo? Prometo, prometo. Quantos, vai? Dois. Comemoração. Você tem alguma comemoração característica, né? Tipo, não tem isso. Às vezes eu gosto de metralhar a torcida no... Cara, tipo o Patrick de Paula, né? Vai estar lá pelado, tá? Então a gente vai estar lá pelado durante o treino e vamos ver como que é, mano. O que ele fala, sem ofender ninguém, beleza, mano? Meu cargo está nos pés deles, né? A diretoria, a tia da cozinha. Então assim, é uma responsabilidade muito grande que eles têm que carregar numa idade muito nova. Mas a gente entende que é mais criancice ainda, né? Não amadureceu do que realmente outra coisa. Mano, eu estou aqui com o Gabriel, assessor do São Bernardo. E eu quero saber de você, como que ele é no dia a dia? Você deve conviver bastante com ele, deve filmar muito ele. Cara, filmo muito. O Cauê K9 é um atleta bem especial, né? É um cara que realmente vai pra cima, encara mesmo o adversário. E é um ativo do clube. A gente vê muito potencial nele, o pessoal aqui vê muito potencial nele de crescimento. Seguinte, agora o que você vai fazer? Vamos lá jogar maltinha com meus cria, né? Mano, quando você chegou aqui pra fazer o teste, dá uma tremidinha? Tipo, mano... Agora só depende de mim. É, só dependia de mim, né? Por isso que quando eu cheguei aqui eu foquei, comecei a trabalhar firme, forte, todos os dias. A porta pra virar jogador de futebol é muito estreita, né, mano? Qual que é o caminho? Porque muita gente que assiste a gente tem vontade de estar na base de um clube, jogando. O que você fez que te diferenciou pra você estar aqui hoje, você sabe? Ah, eu acho que a minha dedicação, né? Dentro de campo. Tipo, você acha que é mais o esforço, a batalha diária, né? Se dedicando aos treinos, se alimentando bem fora de campo... Mano, é difícil se alimentar, fala a verdade. É muito difícil, às vezes eu não me controlo, mas... Mano, olha o exemplo, tem o Walter, que ele é fissurado em bolacha recheada. O que mais te pega que você fala? Mano, isso aqui, mano, eu... Me controla, mas é difícil. Ah, bolacha, salgadinho, mas eu tentei evitar muito. É isso. Forte, cara! Cadu! 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 Caralho, Marcão, não é possível, Marcão! Acabei de falar! Um, dois, Arthur! Arthur do céu, mano! Pro meio, pro meio, forte! Irmão! É natural, você vê ali o atleta e logo no começo você vê que a equipe respeita muito ele, a equipe procura ele, então o atleta, o Cauê é um atleta que ele tem essa característica de ser bastante líder, aí eu falei pra ele, eu falei, pô, cobra positivamente. Cauê nos treinos, assim, com os companheiros, ele tem bastante respeito dos atletas, né? Eu não sou eu aqui, ele é um líder. Como que é na escola pra você? Como que é, tipo, as pessoas te tratam, é normal? É, eles não gostam da gente. É porque, mano, vocês devem bagaçar no interclasse também, né? Pior que eu não tenho nem interclasse na escola, mano. Mas, tipo, em questão de matéria, assim, em português, em temática, esse tal, né? Qual é a matéria que você gosta mais, no senso? É história. Piorzinho, mas... Mais óbvio. Dá, João! Caralho! Porra! Cadu, tá tocando pra quem, Cadu? Ele tem alguma diferença, assim, técnica, ou uma característica que você gosta do estilo de jogo dele? Dentro da posição dele, ele tem uma característica que é diferente, porque ele é um ótimo cobrador de bola parada, e ele é centroavante. Então, hoje em dia, é difícil você ver. O que eu falei pra ele só, que é uma característica que é boa nele, ele precisa fazer mais e finalizar. Mas ele é um atleta que, sim, ele é muito coletivo. Então, ele dá bastante passe, eu até brinco com ele, eu falo, pô, vou te colocar de meia. Mas, tecnicamente, é um atleta que, sim, tem um potencial enorme, já tá na hora de ganhar o mundo. Então é isso, Felipe. Muito obrigado, prazer falar com você. Obrigado, meu obrigado. E aí, mano, a visão dele é sobre o Cauê. Eles jogam junto, eles moram junto e eles estudam junto. A convivência, tipo, é diária com os moleques. Qual que é a resenha do dia-a-dia de vocês? Ah, a resenha é boa, né? A gente acorda, toma um café no alojamento, vai pra escola, aí estuda, vai pro recreio, a gente fica todo mundo... Não, recreio não, né? Intervalo... Recreio, o cara falou recreio. Mano, seguinte, estamos acompanhando aqui um treinamento do Cauê. Pode filmar? Boca do caralho, mano! Ele falando. Então, tipo, dá pra ver que ele cobra bastante o time. Ele não é um fominho, ele gosta de pifar os caras, então isso é bom, mano. Boa bola, Marcão, caralho! Faz o gol, porra! E, mano, se você não fosse jogador de futebol, tem alguma parada que você gostaria de ser? Quando eu era pequenininho, antes de jogar futebol, eu tinha umas músicas, eu começava a cantar lá, não sabia? Caramba, da hora, mano! Tem muito jogador, sabia que o Anderson está list, que é a E-Trapper, né? Sabia disso? Não. Ao mesmo tempo que o Brasil revela muito jogador, tem muito jogador que para no meio do caminho e desistem do seu maior sonho. Pra você desenhar o sonho, assim, na sua carreira, qual que seria? Tipo, mano, eu gosto... Eu queria muito um dia jogar uma Copa do Mundo, sei lá, ganhar uma Libertadores, uma Champions... Qual que é o bagulho que você mais almeja, profissional? Meu sonho é chegar em um clube de Champions League. Mano, se um dia você for jogar a Champions, você pode, por favor, me chamar, mano? Pode. Caralho, Luíde, que demora, Luíde! Vai, vai, vai! Mais uma, João, pra passar, João. Baza. Calma, Baza. Meu Deus, Baza, tá... Meu Deus, como domina assim? Já fez gol no São Paulo, fez gol no Palmeiras. Como que é, mano, essa parada? Porque, tipo assim, querendo ou não, já cria uma responsabilidade em cima de você. Ah, pra mim, não é uma coisa normal, tipo, fazer gol nos grandes, assim, né? Que a gente não tá tão acostumado a jogar com eles. Treinando todo dia... Foi em quem que você fez o gol de falta? Foi no São Paulo e no Palmeiras. Ah... Tem algum moleque que você fala, mano, esse moleque aqui marca pra caramba, é difícil sair dele, mano? O Davi Carvalho do Santos. Volante. Volante? Volante. Muito diferente? Muito. Calma, calma. Caraca. Ô, Arthur. Lateral, irmão. A maioria dos jogadores de futebol tem aquele start, tipo assim, mano, eu quero ser jogador de futebol por conta disso. De onde que surgiu a sua vontade? O porquê você quis ser jogador de futebol? Desde pequenininho também eu já tinha o sonho de ser jogador de futebol, porque meu pai já me levava pra Várzia. Eu acompanhei desde pequenininho, meu pai jogando Várzia e tal, me levando pra jogo. Aí eu tive esse gosto desde criança, desde dois anos de idade, eu já ficava chutando bola, comecei a focar, graças a Deus tô aqui hoje. Ó, vamos dar uma música dele, vai. Vou partir Guarujá, convidar só os parceiros, as novinhas passam a me fechar com os guerreiros, hoje eu tô naquela de ficar. Seguinte, mano, então é isso, fim dia com o Cauê. Você cobra pra caramba os moleque, né, mano? Ah, tem que cobrar na intensidade, quando tá muito mole assim. Mas é isso, mano, é pra vocês terem uma ideia, como é mais ou menos o dia a dia de um moleque que joga na base de um clube. Então, mano, foi muito legal acompanhar o Cauê. Agora, uma dica pra quem tá assistindo e quer um dia entrar numa categoria de base e quem sabe se torna jogador de futebol. A minha dica é não desistir do seu sonho, batalhar, correr atrás, que fé em Deus vai dar certo. Continuar treinando, forte, todos os dias, que uma hora a oportunidade chega. Caramba, falou bonito, hein? Tamo junto, segue o Cauê nas redes sociais aí, qual que é o seu Instagram? Cauê K9. Ah, comemoração agora tem que ser... A gente tem que criar uma comemoração quando você fizer um gol. Primeiro, mano. Vai, pensa numa comemoração. Pô, não sei, pô. Não sei o que você tem que criar pra me fazer. Você não tem nenhuma? Caralho, mano. Faz um, eu tô aqui. Tá bom, tá bom. Então é isso. Tamo junto, rapaziada. É nóis, valeu, falou. É nóis. Fui.